Fala pessoal, beleza? Estamos aí trazendo pra vocês Raider 2 Um jogo bacana aí de moto aí Tranquilão? Então lançamento aí pra vocês aí né Lançamento assim né, saiu há pouco tempo aí pra trás Vamos trazer pra vocês aí, não sou muito bom em motos né Mas vamos trazer aí algumas gameplays de Raider 2 pra vocês Beleza? Aí já estamos com o nosso personagem já E a nossa motoca ali do lado, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês a minha garagem Minha moto é essa daí, beleza? Deixa eu ver se tem como fazer aqui Deixa eu ver, vender, personalizar, filtro É, acho que não tem como modificar, modificar não é Mostrar Deixa assim mesmo Essa aí é a nossa motoquinha aí Uma Duke 690 2014, tá? 357pp A gente já deu uma pequena turnadinha ali, tá? Cilindros, ela é de 1 cilindros, tá? Como vocês estão vendo ali Então partiu lá pra nossa lembrinhazinha marota Vamos, vamos, tá? Vamos aqui, evento da turnê mundial Aonde a gente vai começar a nossa temporada, tá? Vamos começar aqui por cima Vamos escolher aqui Esse primeiro aqui, belezinha Tem mais outros aqui Os outros tem que ir liberando Ao decorrer da Da nossas Gameplay A gente vai Nem liberando Isso aí Vamos aqui pra motos A dois tempos 125 cilindrados A gente não tem, tá? Como vocês estão vendo ali embaixo ali, ó Moto indisponível, beleza? Aqui também tá indisponível E aqui tá moto em uso compatível, tá? Então a gente vai jogar com essas aqui Vamos lá Essa aqui é a primeira estrada Tem essa, tem essa e tem essa Estrada, pista, né? Então vamos aqui Selecionar ela Selecionar a nossa moto Que a gente tem No momento Anil, detalhe da nossa motinha ali no canto Vamos dar um prosseguir Vamos aqui na opção de corrida Bem, pessoal Eu tentei jogar nessa configuração Que vocês estão vendo aí Mas é complicadinho, tá? É bem complicado Então a gente vai Tá colocando aí, ó No médio Acho que no médio Tá bom, né? Beleza? Vamos deixar aqui no médio Pra gente ver Qualquer coisa A gente baixa um pouquinho Tá? É... Ajusta Ajuda pra fora da pista Desligado Física Tá semi-pro Beleza? A física da moto ali e tal Freio automático Tá desligado Conjunto de freio Tá ligado? Pra frear a freio Da frente e da traseira também Empinadas Tá total É... Abaixar, né? O boneco Abaixar automaticamente Na moto automático Ele vai abaixar automaticamente Trajeto ideal Tá nenhum Beleza? Transmissão automática E essa paradinha aqui Não sei o que que é Tá desligado Pronto? Então partiu Vamos lá Vamos lá Vamos iniciar aqui Nessa corrida E já vai Margando seu miczinho Maroto aí Pra ajudar o tio Ferna aí Compartilha com a rapaziada E a nós Vamos lá Margamos em oitavo lugar aí Beleza? Vamos lá E vamos aí Começar A nossa game prea Marota A gente vai Filha da manha Você viu? A gente vai Estar trazendo aí As game preas Pessoal Tudo em primeira pessoa Tem essa câmera aqui Tem a câmera do capacete Porém a câmera do capacete E eu vou bater Opa Porém a câmera do capacete Pessoal Fica uma boada Na lateral E aí fica ruim Então vamos Fingir que a gente Tá fazendo as corridas aí Sem capacete Eu vou mudar de câmera Pra vocês verem aí Como é que fica E Vocês vão entender O que eu estou dizendo aí Tá Vamos lá Deixa eu mudar aqui Assim É a câmera de dentro Do capacete Tá Assim fica com menos barulho De fora Porém Fica O que eu vou bater Porém fica com essas margens Pretas aqui Do próprio capacete Se for parar Para analisar Assim fica mais real Mas Não sei Deixa aí nos comentários O que vocês acham A gente traz Com a câmera de fora Né Sem Antes Antes dessa Ou a gente traz Com a câmera Tá Com o capacete Assim Deixa aí nos comentários Aí Que nas próximas A gente Pode ver o que a gente Tá fazendo Ó A BMW E dá pra queima Vamos em sexto lugar Primeira volta Vai dar segunda volta agora Segunda volta Tá difícil acompanhar os caras Vem rapaziada Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tá rolando a musiquinha De fundo Rapaziada Essa musiquinha É do próprio jogo Vamos ver se não vai dar direitos autorais Porque geralmente Essas musiquinhas Sempre Dá direitos autorais Vamo ver aí Eu deixei bem baixinho A música Não sei se vocês vão estar ouvindo a música Mas eu estou ouvindo aqui bem baixinho Estamos em sexto lugar Segunda volta Estamos aí com uma KTM Estamos aqui perto aí do quinto colocado Os outros caras Estão bem ali na frente Mas Está Dá osso pegar os caras Essa daqui Está na minha frente Que é uma BMW Já viu como é que é BMW é BMW Moto anda A pampa Mas a gente é ruimzinho Pra caramba também Então vocês já viram Tem uma outra Acho que é uma outra BMW Está vindo aqui atrás Terceira volta agora Que vai dar Estamos na corna Dessa BMW Ó É uma BMW mesmo Que isso moço Dá licença aí filho Está me fechando Pode não Ai 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 Moço Vai Se eu não erra a curva Eu pegava aquela moto Que passou ali Caraca Vocês viram a moto Passando O cara passou Como Chutadão ali Do meu lado Eu estou abrindo Muita curva Rapaziada É pegar aí As técnicas E as mães Da jogada Para a gente Estar podendo Fazer as curvas Perfeitinhas Quando você tem O percurso Ali no mapa Já fica mais Mais fácil Estar jogando E ai A gente capotou E ai Vai passar Todo mundo Ó É uma outra BMW E eu vou cair de novo Freio demais Cai Perdemos Convocação E não foi pouca Opa Estamos em W em sexto Caio para o oitavo Na última volta Vamos tentar segurar Essa convocação Aqui Eu acho que vai ser Meio difícil Porque Tem umas motinhas Vem envenenadas Chegando perto Da gente A gente Que é a última volta A última volta Ela está chegando Aqui A linha de chegada Vai motinha Vamos lá Opa Isso A linha de chegada É bem ali Vamos tirar aqui A cama Para fora Agora Porque está chegando A linha de chegada E aí A gente Passou Na linha de chegada É Ficamos em oitava Aí Né Rapaziada Não Não tivemos Muito êxodo Não é mais É isso aí Você não Acessou O serviço Online Você precisa Habilitar O acesso Para exportar Suas dados Não precisa Não precisa De isso não Você precisa Acessar o Steam Antes de Entrar Nesta área Ok Estamos aí Em oitavo lugar Papá Ganhamos Um dólar A reputação Ganhamos Há pouquinha Já que Como é que foi A gente perdeu E feio Mas é isso aí Vamos dar aqui Um Prosseguir Cancelar De novo Cancelar De novo E é isso aí Ficamos em linha Oitava KTM KTM Ó Foi a Yamaha Que ganhou Uma M707 Em segundo lugar Foi uma Yamaha XSR700ABS Os caras Estavam de motão E foi duas BMW Na frente Em terceiro Em quarto lugar Uma F800R E da KTM Foi a Ducati Ducati Foi a KTM Duc 690 Igual a minha Em quinta Em sexto lugar Foi aquelas duas Que passou E aquela outra Que estava tentando Pegar E por último E a BMW Que ultrapassou a gente Infelizmente Não deu pra gente Mas é isso aí Rapazada Nós estamos juntos Infelizmente A gente não Conseguiu o êxito Na corrida Tem que ficar O menos em terceiro lugar Mas é isso aí Aos poucos A gente vai subindo Na rank Bonitinho Certinho A gente só subiu Uma posição Mas é a vida Então pessoal É isso aí Deixa aquele likezinho Maroto Compartilha nas redes sociais Aquele abraço Pra vocês E a nós E Pra vocês Que vai estar assim Pô Fernando Por que que tá pedindo A conexão aí Já vou ser sincero Pra vocês Tá pessoal O jogo Que tá muito caro Assim Pra mim As condições financeiras Tá noventa e poucos reais E infelizmente Eu não tenho dinheiro Pra comprar o jogo Tá É muito triste É muito triste É muito triste Um youtube Fazer isso Um youtube Trazer dessa forma Mas infelizmente Pessoal Eu estou com Raider 2 Que foi vazado Na internet Tá Foi uma versão Não vou falar É uma versão Genérica Do Raider 2 Tá Infelizmente Eu tive que Pegar assim Porque realmente Eu não tenho Condições De comprar o jogo Espero que vocês Entendam Sempre quando eu tenho Oportunidade Eu sempre compro Igual eu tenho Raider 1 Que pode ser Considerado como Raider 1 E eu comprei Na Steam Tava em promoção Comprei lá Só que o Raider 2 Com o meu lançamento Tá noventa e poucos reais Infelizmente Eu não tenho Condições De comprar o jogo Tá Bom E se mais pra frente Eu tiver Eu compro O jogo Isso é até bom Que ajuda A própria empresa A tá Melhorando o jogo Trazendo DLCs E algo do tipo Então é isso É rapaziada Que um abraço Pra vocês Até a próxima Vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Deixem like Compartilhem Com a rapaziada E é nóis rapaziada Valeu Fui